O carnaval passou, pelo menos está tentando ir embora, mas agora é hora de voltar à realidade, né? Para quem está desempregado ou pensando num novo negócio, está aí uma reportagem para sugerir uma boa ideia. É o nosso quadro Sem Crise. Vamos conferir mais um empreendedor de sucesso. Raiane Sena conta essa história para a gente. São esses pequenos biscoitinhos que levaram o Mário para um novo rumo. O economista estava há dois anos longe do mercado de trabalho e encontrou nessas bolachas uma nova oportunidade. Era um sonho ter empreendimento desde criança, né? E eu sempre fui adiando, adiando. Quando eu trabalhava, eu sempre falava, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mim, né? Era uma coisa que realmente eu sempre persegui na vida, né? Bolachas da Avonélia. O nome é uma homenagem à sogra, que faz os biscoitinhos há 30 anos nos encontros de família. A receita veio do Paraná para fazer sucesso em Brasília. Foi aí que Mário resolveu aprender e transformar as bolachas em negócio. E ela aprendeu na fila do banco. Ela estava na fila quando uma senhora falou para ela se ela tinha um desejo de aprender uma receita. Ela falou sim. Mas você não tem papel, você não tem uma caneta para servir? Ela falou não. Pode falar que eu gravo na cabeça. Sova a massa, faz rolinhos, corta um a um e forno. Depois é só embalar. Tudo de forma artesanal. Cada detalhe é essencial para que os biscoitos fiquem perfeitos. O empreendimento ainda está no início, mas Mário já enviou os biscoitos até para o Rio de Janeiro. A venda é por encomenda. É só entrar em contato e depois se deliciar com as bolachinhas. Os planos são para que a produção aumente. E as vendas também. Eu levei um dia para fazer tudo direitinho, né? Vi que o preço que eu fiz para revender está no mercado. Está nem fora do preço, nem abaixo. Ela aceitou, concordou e ela hoje está revendendo as bolachas da Avonélia. Dentre o portfólio que ela tem, de mais de 40 bolachas. A fábrica de biscoitos é de um, mas é com sorriso no rosto que Mário faz cada etapa sozinho. A gratidão pelo trabalho é que faz o sonho aumentar a cada dia. Eu controlo tudo dessa pequena fábrica que só tem um funcionário que sou eu. Então isso me dá prazer. É como se numa fábrica você trabalhasse em todos os departamentos. É assim que eu me sinto. E quando eu ouço alguém elogiar, aí eu me sinto realizado. Seu Mário, o senhor é uma eu-quipe, né? Sozinho o senhor faz todo o processo. E vou te dizer o nome da minha mãe, Nélia. Então esse biscoitinho da Avonélia aí eu já estou com vontade de experimentar. E eu já sei que amanhã vai chegar aqui na redação. O senhor é um gentleman educadíssimo. Já tive ótimas referências de sucesso, viu? Parabéns. E se você é um empreendedor como o senhor Mário, investiu num negócio que deu certo, entre em contato com a gente. Vamos inspirar as pessoas com a sua história. A sua ideia de sucesso pode virar uma reportagem no nosso quadro Sem Crise. E eu quero contar a sua história. Combinado?